Hum, tem novidade no mundo do funk, principalmente para os fãs da cantora Anitta. Ela tá pretendendo ir morar fora do Brasil, mas onde? Vai deixar saudades? Como assim? Fala galera, não é de hoje que a cantora Anitta está buscando uma carreira internacional. Já há algum tempo ela grava sempre com cantores, com músicos americanos, europeus, latinos e parece que no próximo ano, segundo o Fábio Oliveira do jornal O Dia, a funkeira pretende viajar, passar uma temporada lá na terra do Tio Sam. Ela que tá sempre em Los Angeles, na Califórnia, em Miami, na Flórida, Nova York, Madrid recentemente, tá buscando residência lá, por quê? Por quê? Porque o mercado latino oferece a ela muitos projetos musicais, coisas novas que talvez ela não encontre aqui no Brasil. E Anitta, segundo sua assessoria, tem sim pensado seriamente em ir morar lá. Anitta já fala em português, espanhol e inglês no seu story no Instagram, apesar de a maior parte do seu público ser, claro, brasileiro. E aí? Alguns artistas já foram morar fora do Brasil, Alexandre Pires, vários outros, Ivete Sangalo não quis, preferiu ficar por aqui, Luan Santana também. E quem foi? Quando voltou para o Brasil, não tinha mais a quantidade de fãs que tinha quando deixou o país. Você acha que Anitta só tem a ganhar deixando o Brasil, indo lá e investindo na sua carreira internacional? Ou não? Ela pode ficar sem a carreira internacional? Exemplo de Sandy Júnior que tentou muito investimento e não conseguiu, enquanto aqui no Brasil estava consolidado. Ou não? Deve continuar investindo aqui no país, nas terras tupiniquins. Curte, comenta, deixa seu recado, compartilha, se inscreve no canal. Flávio Social. Tchau, tchau. E aí? Tchau, tchau.